Garçom Trazendo mais um amigo, mais um irmão Abrindo mais uma porta, mais um sorriso Mais um outro coração O povo se juntando ao povo É o povão É uma gente que fica mais forte Escolhe o seu norte e toma a decisão Eu já decidi, decidi de vez Também vou de quarenta e três Quarenta e três